Então, né, tudo bem, eu vou te ajudar a entrar no convênio, eu vou tentar ver as consultuações pra conseguir te ajudar a... Obrigada, Geraldo. Agora que eu vou me aceitar e me diga agora que eu sou de convênio. Não, 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 não posso falar que eu sou de convênio. Vou falar aqui no Geraldo, aproveitando a minha floreza e me causou no convênio, mas tem um motivo da saída, pra que ninguém me junte lá fora. Estão falando isso do Geraldo? Vou questioná-lo sobre isso. Geraldo, a Nery tem me acusado de que você pecou contra a pureza dela, de que você abusou dela. Quero saber a sua posição sobre isso, o que você tem a dizer acerca disso? Se ficar em silêncio, tem que tomar medidas. Você está proibido de ter contato com o público, com os de fora, e está impedido de receber a comunal, a Sagrada Eucaristia. Superior Afonso, venho por meio dessa carta, alegarei a inocência de Geraldo, que eu inventei as mentiras sobre ele, pra que eu não fosse julgada pela minha saída do convento.